Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos a este é um Ford Fiesta, é um new Fiesta, versão Titanium 1.6 Flex com câmbio automatizado, o famoso PowerShift, ano 2016, um carro extremamente bem conservado e que está à venda aqui na Classificarros. Para você que quer mais informações é só acessar nosso site classificarros.com.br, lá você vai ter o preço do veículo, pode simular opções de financiamento e enviar sua proposta para receber atendimento exclusivo de nossos consultores. Vamos começar aqui pelo motor, um carro extremamente bem conservado, aprovado em perícia cautelar e com garantia da Classificarros. Vamos fechar aqui para mostrar mais detalhes para vocês. A versão top de linha do new Fiesta é essa Titanium, com faróis de neblina, detalhes cromados aqui no para-choque dianteiro, rodas de liga leve, essas rodas são aro 16, pneus ainda em bom estado de uso, repetidor de seta aqui nos retrovisores, e um carro com design esportivo e ótimo desempenho, motor de 126 cavalos. Vamos para a parte interna, os detalhes do acabamento dos bancos em couro. Ele conta com o acabamento bem luxuoso aqui na parte interna para o hatch, ajuste de altura do banco do motorista, o painel dele é um painel muito bonito, um design que combina aqui com as laterais, harmoniza o design com as laterais de porta, aqui detalhes em couro, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos. Logo no início do painel nós temos comandos dos faróis, faróis de neblina, e ajuste da iluminação do painel. Para você que gosta de todos os detalhes, vamos mostrar a chave dele. É uma chave canivete, com abertura das portas e do porta-malas. Ele conta com airbags frontais, volante multifuncional com os comandos de som e do piloto automático. Vamos ligar aqui para mostrar mais detalhes. Vamos colocar um pouco mais claro para mostrar para vocês. Vamos andar aqui. No painel nós temos os comandos de som, é um som bem completo, integrado, som original Ford, com os comandos aqui para você fazer discagem do telefone quando você conecta o Bluetooth, travamento central das portas, ar-condicionado digital e o câmbio automático de seis marchas. Ele tem módulo esportivo, onde você faz a troca manual aqui, através do próprio câmbio. Logo abaixo nós temos entradas auxiliares, aqui entrada auxiliar P2, USB e tomada 12 volts. Esse som já conta com o sistema Sync da Microsoft de sincronização. Se você quer mais informações desse tema, coloca sistema Sync Ford, na internet você vai ter mais detalhes do funcionamento desse tipo de serviço da Ford. Aqui nós temos quebra-sol com espelhos, inclusive do lado do motorista, os detalhes do acendimento de luz, individualizado. Veja os detalhes do veículo. Vamos aqui, ele está com 113 mil quilômetros. E aqui com o que ele tem no tanque de combustível, ele indica para nós que ainda é possível rodar 121 quilômetros. A média de 9 quilômetros por litro, ele está registrando nesse momento. Vamos mostrar mais detalhes da parte traseira. A dirigibilidade, ele é muito gostosa. A posição de dirigir é muito boa. A única coisa que peca um pouquinho nesse carro é o espaço traseiro para quem tem mais de 1,80. Veja aqui nos detalhes. O acabamento dos bancos. São dois apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar na parte central. Essa versão já conta com o sistema Isofix, de fixação de cadeirinhas. Na parte traseira também, o comando elétrico dos vidros. Lembrando, para você que quer mais detalhes desse new Fiesta Titanium, pode acessar nosso site classificarros.com.br Lá você tem todos os detalhes do veículo e ainda pode enviar o seu contato, enviar sua proposta, simular financiamento e receber atendimento exclusivo de nossos construtores para avaliação de troca. Porta-malas com bom espaço. O estepe praticamente sem uso. É veículo de qualidade com procedência comprovada e garantia da classificarros. Para você que quer ver ele de perto, quer fazer um test drive, é só agendar conosco ou vir aqui direto em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Guanabara. Nosso telefone é o 19-3243-6665 para falar com nossos construtores, tirar suas dúvidas, simular financiamento e muito mais. Essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.